Ela é uma equilibrista de um circo de fachada Num jogo botou da receita e foi eleita a mais safada Ela balança, balança, mas não cai Ela balança, balança, mas não cai Todo mundo ficou louco, ela por pouco da cadeia escapou Porque comprou toda a assembleia com o dinheiro desviado da plateia Ela balança, balança, mas não cai Ela balança, balança, mas não cai Mas um dia ela cai Ela balança, 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 mas não cai Ela balança, balança, mas não cai Mas um dia ela cai O sonho dessa equilibrista é ser rainha das multidões E quem não aplaudir a louca vai pra boca dos leões Ela balança, 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 mas não cai Ela balança, 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 mas não cai Mais um dia ela cai Mais um dia ela cai